Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês uma linda casa plana localizada em frente ao Jardim Botânico da cidade de Lajeado, pensada para aquele pessoal que busca tranquilidade e segurança. Eu aposto que vocês vão gostar. Vamos lá conhecer? Logo de cara, a gente já percebe a iluminação e a integração em toda a construção. São 248 metros quadrados distribuídos em um projeto plano, confortável e requintado. Um dos pontos especiais da casa é o espaço de dormir, integrado no Capucinique Lajeado. Venha conhecer pessoalmente, seu sonho já tem interesse.